A cada ciclo que se fecha, mexem-se as pedras no tabuleiro. Mas a instituição sobrepaira, altaneira, em evolução e aperfeiçoamento constantes, no permanente renovar das esperanças. Esse ciclo que ora termina, embora mais breve do que de costume, fluiu entre primaveras e com enorme intensidade. Há 20 anos, ao assumir a presidência do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul, o meu tribunal de origem, para o bienio, vejam bem, 2001 a 2003, eu já invocava os versos amazônicos de Tiago de Mello a dizer não, não tenho caminho novo, o que tenho de novo é o jeito de caminhar. E o caminho, há muito a aprender com o espanhol Antônio Machado, como sempre, repito, o caminho se faz ao andar. Em versos que encontraram eco no nosso Mário Quintana, quando diz, são os passos que fazem o caminho. E assim, no exercício da magistratura, caminhei ao longo de quase cinco décadas, como irices a retornar à Ítaca, para compreender o sentido da viagem, o sentido de terítacas na vida, evocado no belo poema de Cavafes, de que mais do que o porto de destino importa a travessia. E eu, se mais e melhor não caminhei como gostaria de tê-lo feito, é porque há tanto me faltou engenho e arte. Mas o esforço, o empenho e a dedicação foram totais. Estejam certos. Ainda na simbologia dos ciclos, cada um com a sua beleza, como lembra Hermann Hesse, eu poderia até cogitar do ciclo entre primaveras, a que vivido e que ora se encerra, como um divisor de águas. E isso considerada a borrasta, a tormenta, a procela, que se abateu sobre esse Supremo Tribunal Federal em 8 de janeiro, o dia da infâmia, em que pela primeira vez na história dessa quase bicentenária casa de justiça, ela foi invadida e depredada, juntamente com o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto. Dia sombrio de nossa democracia, o 8 de janeiro não há de ser esquecido, para que, preservando-se a memória institucional, jamais se repita. Mas também o 8 de janeiro há de ser sempre lembrado, é a outra face da moeda, como propulsor do fortalecimento do nosso Estado Democrático e de Direito, em um renovar de energias, diante da união e resposta imediata e firme dos poderes constituídos e da sociedade civil, a vilania praticada e na contramão do que pretenderam aquela horda hostil. A resistência, a resiliência e a solidariedade ficaram estampadas na metáfora da travessia da Praça dos Três Poderes, do Planalto ao Supremo, o mais atingido pelo vilanismo. Todos nós simbolicamente de mãos dadas, desviando das pedras, dos cacos de vidro, dos cartuchos de balas de borracha que abarrotavam o chão da praça. E na balada restou, repetirei sempre, nossa democracia, como inabalável continua, simbolizada neste plenário inteiramente restaurado quando dá abertura do ano judiciário. Ficou a advertência. Cade a todos e a cada um de nós a defesa intransigente da democracia constitucional na luta diária pelo aperfeiçoamento das instituições democráticas, na construção dos consensos, no exercício incansável do diálogo, no combate aos discursos de ódio, na busca do imprescindível avanço civilizatório que passa pela efetividade dos direitos fundamentais e pelo desenvolvimento econômico com um olhar voltado para um país mais justo, igualitário, fraterno, solidário e sem preconceitos. Enfatizo ainda, nesse término de caminhada, a importância do poder judiciário a defender a incolumidade e a supremacia constitucionais, a intangibilidade da ordem democrática e os direitos, garantias e liberdades essenciais dos cidadãos. E o símbolo do triunfo da democracia, este plenário reconstituído com a composição da época na cerimônia de abertura do ano judiciário de 2023, 1º de fevereiro, com a presença do presidente da República e dos presidentes do Congresso Nacional e da Câmara dos Deputados, para a minha enorme alegria, eu o levarei comigo não só na memória, não só na memória. Presenteada ontem, que fui pelo querido ministro Luiz Roberto, numa carinhosa homenagem que não poderia ser mais adequada, com um belíssimo quadro a reproduzi-lo em emoções e em cores. Para uma juíza de carreira como eu, que fez a opção pela magistratura do trabalho há mais de meio século, ainda nos bancos da faculdade, e que sempre reverenciou o Supremo Tribunal Federal como guardião da lei fundamental do país, tem sido uma honra ímpar neste quase últimos 12 anos exercer a jurisdição constitucional nessa Suprema Corte, assim como é uma honra inexedível presidi-la. Sim, uma honra inexedível, ministro Luiz Roberto, presidir o Supremo Tribunal Federal e o Conselho Nacional de Justiça neste entre primaveras. E a partir do trabalho desenvolvido, mais e melhor conhecer este Brasil de tantos Brasis, esse Brasil plural de tantas desigualdades e mazelas, e ao mesmo tempo de tantas belezas e de riquezas de toda a ordem, a me encherem de alma de orgulho.